Bom dia meus irmãos, bom dia meus irmãos, por aqui Claudinho chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, pedindo a Jesus que nos dê sabedoria, pedindo a Jesus que nos dê um coração bom, pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão, pedindo a Jesus que nos ensinemos também a amar o nosso irmão, amar e perdoar até aquele que vai nos fazer um mal, difícil né, mas não é impossível não, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde, humilde de coração, uma pessoa humilde de verdade, não é aquele humilde da boca pra fora que quer aparecer, que diz que eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde, eu estou aqui falando, na minha simples humildade, eu sou humilde, essa humildade não é vista por Jesus, na hora que você está alardeando, eu sou uma pessoa boa, eu sou humilde, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é humilde, não é humilde, se você era humilde, se você era humilde, a sua humildade caiu, deixe que os outros digam que você é humilde, diga que você é uma pessoa boa, mas você, eu mesmo dizer que eu sou humilde, não é humilde, não é certo, nem Jesus aceita essa sua humildade, com certeza que ele não aceita, agora eu pergunto, por que nós estamos tão sem fé, por que nós estamos orando pouco, a nossa vida, somente é reclamar, reclamar da vida, reclamar da situação, por que as coisas estão muito caras, por que subiu isso, subiu aquilo, subiu aquilo outro, aí um diz, só Jesus na causa, aí o outro, nada, talvez nem Jesus, aí cada cara diz uma coisa, mas vocês já repararam que a culpa é nossa, nós estamos fazendo o que Jesus pede? Jesus pede que a gente ame o nosso irmão, perdoe o nosso irmão, façamos o bem de se olhar a quem, sejamos humildes, nós fazemos isso? raramente, muito pouco, agora vamos para a festa, reclamamos da vida, essa vida é isso, é aquilo, é aquilo outro, a culpa de quem é de Jesus? Não, a culpa é nossa, que nós não escutamos, nós não escutamos, aqueles que tem condições de ler a Bíblia, de pegar a palavra, poucos também estão querendo disseminar a palavra, aí eu estava olhando aqui, mandado para mim aqui, eu olhei aqui na Bíblia, em Marcos, capítulo 16, aí o versículo, de 15 a 18, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não discrimina, é para pregar o evangelho para todo mundo, quem quiser escutar, que escute, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Está vendo aí? Jesus está querendo, está querendo, Ele está mandando, Ele pode fazer isso, Ele quer que nós, vá por todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura, não temos que escolher, vamos pregar naquele homem ali, aquele não, aquele está embriagado, naquela mulher não, é para pregar o evangelho, a toda criatura. Não é eu que estou dizendo, eu estou só repassando, está aqui na Bíblia, em Marcos, 14, capítulo 16, versículo 15 a 18. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, aí fica a critério nosso, se você quiser crer, mas não quiser crer, continue na sua vida, pela esquerda, caminhando, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa, algum veneno, alguma coisa, não tem nada, não lhe farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Isso aí são aquelas pessoas, que pregam o Evangelho, que creem em Jesus, que está contrito com Jesus, fará tudo isso, cura, expulsa demônio, entendeu? Mas temos que fazer, temos que pregar a palavra, temos que pregar o Evangelho, a todo mundo, não interessa quem quer que seja, temos que fazer isso, você quer agradar Jesus? Lógico que eu quero, então faça isso, pregue a palavra, ore, bota o joelho no chão, clame a Jesus, se humilha a Jesus, faça o bem, se olha a quem, não precisa você estar direto, com a Bíblia debaixo da mão, debaixo do braço aqui, glória a Jesus, glória a Jesus, bom dia meu irmão, bom dia irmão, em qualquer uma das duas igrejas, e não pregando a palavra, não fazendo o bem, não perdoando, não amando o seu irmão, não vou ordenar aqui, debaixo do braço. E agora, vamos pedir a Jesus, por nossa irmã, Magdala de Feitas, que está em Dernas da Lai Natal, e pelo esse menino, o Franco de Nunes, estão precisando da cura do Senhor Jesus, precisando muito, 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 muito Jesus, estão precisando do Senhor, esse Franco é meu filho, e eu peço também a vocês, vamos orar pelo mundo, pelo nosso Brasil, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal, se não gostou, curta-se mesmo, se lembre, que Jesus é bom, justo e misericordioso, mas antes de tudo, diz assim, obrigado Jesus, obrigado por esse lindo dia, obrigado Jesus. obrigado Jesus.